Bem-vindo ao DOCTOOLS, um canal de avaliação e reviews de ferramentas e equipamentos. Parabéns Thales Rodrigues Barretos, você é o vencedor da promoção e vai receber esse Stanley 9 polegadas na sua casa. Fala pessoal do canal DOCTOOLS, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Thales, eu fui o ganhador do Valicat Stanley, o famoso Mosca Branca, essa raridade. E essa encomenda chegou para mim ontem, segunda-feira. Aqui eu vou fazer tipo um unboxing para vocês, para fazer a abertura da caixa. E meu irmão, Thiago, vai fazer a abertura aqui para me ajudar, me auxiliar. Aí meu irmão pode abrir aqui a caixa. Esse aí nosso amigo Bruno mandou aí para a gente, do canal DOCTOOLS. Já comecei um ano bem, né? Já ganhando um sorteio. É isso aí galera. Vamos ver aqui essa belezura. Mais uma para fazer parte da coleção aqui. Olha essa belezura aí gente. Tá vendo? Aí galera, agradecer aí para o Bruno aí para o E.T. Esse vai ser sorteio, né? Também agradecer meu irmão que me incentivou a participar do sorteio. E vamos colocar aqui, mais esse aqui para a coleção. Como vocês podem ver aí, a coleção está quase completa. Beleza aí pessoal, agradecer. Quem não faz parte ainda do canal DOCTOOLS, faça parte aí. Se inscreva no canal. O Bruno aí está de parabéns pela iniciativa. Show de bola, viu? Um grande abraço a todos. Tudo de bom para vocês. Valeu pessoal. Faça já sua inscrição. Um ótimo ano a todos. Grande abraço.